Economia agora. Micro e pequenas empresas já podem contratar empréstimos pelo novo Pronamp, que agora é permanente. Entre as vantagens, estão um tempo maior para iniciar os pagamentos dos financiamentos e um prazo estendido para quitar totalmente a dívida. 5 milhões e 300 mil micro e pequenas empresas em todo o país podem fazer o empréstimo pelo novo Pronamp. Serão 25 bilhões de reais disponíveis com juros abaixo do praticado pelo mercado para socorrer negócios que enfrentam dificuldades durante a pandemia. E tem mais novidades. O prazo era 36 meses, agora vão ser 48 meses para as empresas pagarem e honrarem a sua dívida. Segunda mudança. Antes, tínhamos um período de carência, que é um período em que a empresa fica sem pagar o empréstimo, de 8 meses. Agora vão ser 11 meses. O Pronamp agora é permanente e passa a destinar 20% dos recursos para o setor de eventos, que foi muito afetado pela pandemia. A Receita Federal já está enviando um comunicado para todas as empresas que têm direito a acessar o crédito. E é com essa carta que o empresário deve procurar o banco para ter o dinheiro liberado. Em 2020, o Pronamp emprestou 37 bilhões e meio de reais para micro e pequenas empresas. O Pronamp foi um programa de crédito bem sucedido e, de novo, foi a primeira vez que teve uma recuperação econômica no país, onde metade do crédito foi canalizado para pequena e média empresa. Normalmente, o crédito ia, antigamente, só para empresas maiores, que têm capacidade realmente de tomar os recursos do mercado financeiro. Esta pastelaria em Florianópolis pegou financiamento do programa para atravessar a pandemia. Consegui pagar todas as minhas contas, mantive os meus funcionários, não demiti ninguém. E agora, este mês que vem, vou começar a pagar. Desde aquela época teve uma carência de alguns meses. Agora que vou começar a pagar, entendeu? Então, foi muito importante o Pronamp para a minha empresa. Então, vamos lá. Obrigado.